Fui convidado Uma linda morena que era o perigo Foi só cantar um show de aperecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar um show de aperecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor E foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era o perigo Foi só cantar um show de aperecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar um show de aperecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena subiu